Oi gente, tudo bom? Então vamos lá mais uma realidade da maternidade Hoje eu vou falar para vocês sobre o quarto, quinto, o sexto e o sétimo mês do bebê Eu vou contar para vocês exatamente tudo que eu passei nesses últimos meses Mais um vídeo maravilhoso aqui nesse canal, então você se inscreve nesse canal Aproveita para deixar o seu joinha Essa mamãe aqui está falando só a verdade para vocês E eu vou contar tudo agora Então gente, a última vez que eu fiz essa realidade sobre a maternidade Eu reclamava muito da minha fala que eu não estava conseguindo dormir Que estava complicado o processo porque a Rebeca estava passando por aquele pico do crescimento, do desenvolvimento Enfim, desde aquele processo muita coisa mudou Vocês estão vendo que agora eu estou aqui no quarto dela Então antes disso, quando ela estava no quarto, no quinto e no sexto mês de vida dela Ela continuava dormindo no bassinet Lá no meu quarto inclusive Então eu acho que esse processo também de ela estar dormindo no meu quarto estava atrapalhando um pouco o sono dela Porque ela não tinha um espaço dela mesmo de verdade Eu acho que o bassinet começou a ficar pequeno para ela, né? Então estava difícil esse processo Eu também precisei voltar a trabalhar, como eu falei para vocês Então assim, o fato de eu não estar conseguindo dormir estava me atrapalhando No Brasil, a licença maternidade vai até seis meses, né? Aqui nos Estados Unidos você tem três meses só Em que você pode se ausentar E nesse tempo que você se ausenta Algumas pessoas, né? Acho que a maioria das pessoas Ganha por hora de trabalho aqui, tá? Existem assalariados também, mas ganha por hora Então se você não trabalha, quando você não trabalha, você não ganha Então a sua licença maternidade aqui nos Estados Unidos Muitas vezes não é remunerada Então por isso que as pessoas voltam a trabalhar muito cedo, né? Só que eu voltei a trabalhar depois do quarto mês só da Rebeca Foi quando a gente achou um day care para deixar ela, né? Então esse processo de transição todo Foi bem complicado para mim Ter que deixar a minha filha para sair para trabalhar Então para trabalhar fora Eu trabalho em casa também, como você sabe Eu tenho o blog, o YouTube Eu tenho a Surprise Baby Box Que são as caixas que eu atendo aqui nos Estados Unidos, né? Então Esse processo todo De separação, digamos assim Foi muito complicado, né? Eu deixei ela no day care Quando ela estava com quatro meses De quatro para cinco meses, mais ou menos Então eu estava me sentindo um pouco mais segura Nesse processo porque a Rebeca já estava tomando leite na mamadeira Ela já estava um pouco mais firme Porque existe essa preocupação, né? Ninguém vai cuidar tão bem do seu filho como a mãe A mãe ou a avó, enfim É óbvio que quando você deixa nesses lugares públicos A pessoa tem uma responsabilidade sobre o seu filho Mas não é a mesma coisa que a mãe Então era isso que me preocupava mais Naquele momento, né? Depois que eu consegui me separar Dessa coisa que estava me aborrecendo Que não me aborrecendo Mas que estava atrapalhando um pouco O meu desenvolvimento enquanto mãe Digamos assim Porque quando nasce um bebê, nasce uma mãe, né? Se você nunca foi mãe, você vai aprender Junto com o seu filho Então cada mãe tem uma experiência diferente E eu posso dizer pra vocês que De tudo isso que eu tenho passado A falta do sono era, né? A falta de poder dormir Era o que mais me atrapalhava Hoje a Rebeca está com 7 meses E eu estou conseguindo dormir mais Eu estou conseguindo dormir 5 horas seguidas Inclusive eu até fiz um vídeo aqui no canal Dizendo como é que eu faço Pra estender o sono da Rebeca Eu vou deixar o link pra vocês aqui, tá? Pra vocês acompanharem isso Esse processo do sono aqui Foi o mais complicado Agora uma coisa eu digo pra vocês O bebê precisa ter o espaço dele, tá? A realidade é que Você não pode ficar com o seu bebê Dormindo com o seu bebê Pelo menos na minha experiência, né? Dormir com cama compartilhada Essas coisas não funcionaram pra gente aqui, tá? Porque eu acho que a Rebeca mesmo Ela estava precisando do espaço dela Quando eu passei a Rebeca pro quarto dela Ela começou a dormir mais tempo Ela começou a estender Então eu acho que de repente vale a pena Você tentar fazer esse processo na sua casa E ver se muda Claro, cada bebê é de um jeito, né? Eu não passei muitas dificuldades assim Desde o último vídeo Que eu tenho que dizer Ah, a realidade é essa e essa A maior realidade mesmo, na verdade Assim, o que mais dificultou Foi esse processo de separação Em que eu tive que sair Pra trabalhar e deixar a Rebeca Com outra pessoa, né? Então esse processo de confiança Na verdade que foi o mais difícil pra mim, tá? Agora todo o resto vai entrando no eixo E eu acho que depois Que eu deixei a Rebeca no daycare Ela se desenvolveu muito mais rápido E ficou muito mais fácil lidar com ela Porque ela já chegava cansada Ela já chega cansada do daycare Então eu só tenho que dar o banho Da mamadeira e ela já dorme Então eu tenho esse período Entre sete, meia ou oito Até as dez Pra fazer as minhas coisas e ir dormir Ela acorda normalmente às sete da manhã Que é a hora, já que já é a hora De deixar ela no daycare de novo, né? Eu faço isso de segunda a sexta Então, tá ficando Ficou mais fácil lidar com esse processo todo, né? O sexto mês que foi um pouquinho complicado Ela não tava dormindo direito à noite Mas eu acho que é porque o bacinete Tava ficando pequeno pra ela Desde o momento que eu introduzi ela pro berço Que eu passei ela A deixar ela no quarto dela As coisas melhoraram Então eu acho que sim O bebê precisa ter o seu espaço A Rebeca passou do quarto ao quinto Ela passou dois meses assim Sem dormir direito Foi bem complicado Eu tava bem cansada Naquele processo Mas como eu falei pra vocês Desde o momento que eu passei ela pro quarto dela As coisas mudaram Hoje ela já tá sentando Ela começou a engatinhar Assim, tá ficando mais gostoso Sabe? Ela tá virando uma pessoinha E essa coisa do sétimo mês Que é aquela coisa da separação do neném Eu não tô sentindo isso com a Rebeca Eu não acho que ela Não vê que ela não é mais parte de mim Como as pessoas falam Tá super tranquilo o sétimo mês Até agora tá tudo bem Então por isso que eu falo Cada criança de um jeito Cada mãe cuida do seu filho de uma forma Educa de uma forma diferente Eu acho que se a gente precisa de alguma coisa A gente vai buscar a resposta na internet A gente vai perguntar Então eu acho que tá uma delícia agora Esse momento Eu falo pra vocês, mamães Que estão aí penando Procurem, de repente, perguntar Pra algumas pessoas Se vocês têm alguma dúvida Como que a pessoa tá agindo Dessa forma ou daquela forma De repente vocês podem se basear em alguma coisa Tentar aplicar dentro da sua casa, né? Mas uma coisa que eu falo Não se culpe por nada Você pode ter certeza Que você tá sendo a melhor mãe Que você pode ser E o seu filho vai gostar de você De qualquer maneira Por quê? Porque é igual Sem fazer essa comparação Mas fazendo uma comparação Porque é uma coisa Uma coisa que eu preciso falar pra vocês Uma coisa muito impressionante Que aconteceu depois Que eu tive a Rebeca Vocês sabem que eu tenho Que eu sempre fui a favor De adoção De cachorro e tal E tal, etc Eu tenho sentido Eu tenho sentido a Luna Super ciumenta com a Rebeca E o Ness Super querendo ficar junto Da Rebeca, né? Então, eles estão opostos Assim Mas o mais engraçado É que antes de eu ter A Rebeca Eu achava que o amor Que eu tinha pelos meus cachorros Era o amor maior do mundo E eu percebo que hoje O amor entre cachorro Os cachorros Os animais E as crianças É totalmente diferente Eu amo os dois De formas diferentes Eu achei que eu ia amar Do mesmo jeito Que eu amo minha filha Ou que eu amo os cachorros Eu ia amar a minha filha Não É um amor totalmente diferente Que você sente Pelos animais E pelo seu filho É uma coisa muito impressionante Que eu não achei Que fosse assim Eu achei que o amor Seria o mesmo Sabe? E não é, gente Eu tô falando por mim Eu sinto totalmente diferente Eu amo os meus cachorros Eu faço tudo por eles Eu cuido deles De uma forma assim Que vocês sabem Vocês me acompanham Como eu sou a favor de adoção De cuidar dos cachorros De resgatar Mas o amor que eu tenho pela Rebeca É um amor totalmente diferente Dos cachorros Isso é uma coisa Né? A realidade sobre a maternidade Que você nunca vai pensar Você ama o seu filho diferente Do que você ama os seus bichos Né? Eu nunca achei Que isso fosse acontecer Né? Uma outra coisa Que eu senti muito Assim Que eu precisava fazer Era um livrinho desses Assim Esse chama My First Year Eu precisava anotar Todas as coisas Que estavam acontecendo Sabe? Com a Rebeca Depois Quando ela passou A se desenvolver Um pouco mais Eu achei esse Negocinho da Disney Aqui Que eu comprei Na Marshalls Até são uns cards Assim Que falam I Started To Crawl Tipo O primeiro dia Que eu passei A engatinhada E eu escrevi A data Que é pra eu lembrar Depois Sabe? Aí tem várias coisas Fala sobre várias Situações Assim Do bebezinho Eu disse Eu disse a minha primeira Palavra Você põe a data Tá aqui Então eu senti A vontade De ter essas memórias De ter essas memórias E uma coisa Que eu te digo É uma vez No caso Pra cada filho Você vai passar Por isso Então assim Eu senti muita necessidade De ter essa recordação E de estar fazendo Esse tipo de livrinho Eu estou tirando Muitas fotos Dela também Porque eu fico pensando Que depois No futuro A gente não sabe E eu quero Fazer um quadro Eu vou mostrando Pra vocês Sabe? A realidade Mesmo Gente É difícil Pra quem precisa Trabalhar Pra quem não tem Ajuda Eu por exemplo Passei maus bocados No quinto mês Eu não tava A minha mãe não tava Aqui pra me ajudar E tava Tava um processo De ter que trabalhar E voltar Eu tava exausta A Rebeca Não tava Dormindo bem Mas é por causa Do bassinet Então assim Eu precisei pedir ajuda Eu pedi ajuda Pra uma Uma consultora Do sono Que foi Quando eu Passei a seguir As coisas Que ela tava Me falando Hoje em dia Eu tô muito melhor Em relação Ao cuidado Com a Rebeca A rotina Da Rebeca Eu digo uma coisa Pra vocês Tudo vai passando E tudo vai se ajustando E as coisas Vão ficando melhores Então não desanimem De verdade Porque as coisas Vão passando Eu acho que Se você precisar De ajuda Procure ajuda Seja lá O que for Qual dúvida Você tiver Procure ajuda Tá? Mesmo aqui Na internet No youtube Pergunta pra mim Aqui nos comentários Pode deixar o comentário Aqui embaixo Se vocês tiverem Alguma dúvida Tá? Perguntem Eu acho que vocês Têm que procurar Ajuda Tá? Isso é o principal Se você tem Alguma dúvida Tá bom Minha gente? Sétimo mês Realidade da maternidade Do quinto Sexto Sétimo mês Vamos ver o que Vem pela frente Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Me acompanha lá No stories Todo dia tem vídeo Da Rebeca Acordando Meu instagram É Vanessa Klein Oficial Me segue lá Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esquece daquele like Esperto pra mim A gente se vê No próximo Beijo grande Tchau Tchau